Hoje eu fui no dentista, daí eu vi uma cadeira, deitei, daí o dentista apareceu. Ele falou... Que? Que? O que aconteceu? Eu tô com dor de dente, o dentista me atendeu, eu atendi o dentista, fiz gargarejo, vi um pinico, vi babador, babei no babador, babei no pinico, fiz bronzeamento no dente, fiquei com marquinha sexy, vi meus dentes dentro da boca, e tirei selfie com a minha boca. Abri a boca, ele botou o dedo, botou a mão, botou um garfo, tirou placa do dente, tirou placa de ouro, tirou placa de trans, girou um dente, tirou o tiradentes, uma estrelacadente e um dente canino. Era só um pesadelo. Daí eu fui comer pipoca e quebrei o dente mesmo. Mas fiquei tranquilo, porque eu tenho o Donto Previ, a maior rede credenciada do país, com atendimento no Brasil todo. Entrei no app, consultei a rede de atendimento rápido e fácil, agendei minha consulta com o dentista e fiquei com um sorriso lindo. O quê? Muito obrigado, doutor. E esse foi meu dia do dentista.